Olá, bruxos e feiticeiras! Eu sou o Pedro Cerota e hoje estou aqui para falar de Blood & Wine, a nova expansão de The Witcher 3. Semana passada rolou um evento aqui em São Paulo e em outros lugares do mundo para testar Blood & Wine. O teste foi bem longo, foram mais de duas horas e incluiu a parte inicial da expansão e um texto mais avançado no jogo. A história começa com Geralt sendo convocado pela duquesa para matar uma fera em Toussaint, a nova área que a expansão traz. Logo de cara dá para ver que Toussaint é bem diferente das outras regiões que a gente conhece do jogo. Ela fica ao sul e é mais afastada, sendo vista como uma terra exótica. Para ser mais afastada, isso faz com que ela não tenha sido afetada pela guerra que atinge o mundo de The Witcher 3. Isso faz com que o cenário seja bem mais colorido e alegre e que o povo seja bem mais festivo. Enquanto a maioria do mundo de The Witcher 3 é inspirado na temática de fantasia da Polônia e do leste europeu, Toussaint tem mais a ver com a temática medieval que a gente está acostumado, da Europa Ocidental, com cavaleiros e coisas desse tipo. Aliás, logo que o Geralt chega na cidade, ele acaba entrando em um torneio de cavaleiros, que é como se fosse uma arena de gladiadores. E ele enfrenta Shire Omar, um grande tatu de pedra. Só que em The Witcher as coisas nunca são tão simples e é preciso tomar decisões que talvez não agradem os outros. Então após o Geralt vencer esse grande tatu de pedra, ele precisa tomar a decisão entre matá-lo ou poupá-lo. A duquesa e o público do festival querem que ele mate um monstro, como é tradição no torneio, mas o Geralt não concorda muito em matar monstros apenas pela diversão. Então você tem que tomar essa decisão e arcar com as consequências. Depois disso, o Geralt começa a investigar de fato uma fera que tem matado cavaleiros de Toussaint e ele até reencontra um personagem dos livros. No outro trecho do teste, mais adiante no jogo, o Geralt recebe um vinhedo como presente e ele serve como base para o personagem no jogo. Então você pode colocar uma forja que melhora os equipamentos, construir um estábulo que melhora o vigor do Carpeado, o cavalo do Geralt ou até construir estantes para expor stats de armaduras ou espadas. Blood and Wine também traz um novo deck de Gwent, o jogo de baralho preferido de todo mundo. O baralho é baseado na região de Skellig e traz cartas como os Berserker, que com a ativação de uma outra carta, viram ursos e se tornam mais poderosos. Outras novidades da expansão incluem o sistema de tingimento, em que você pode mudar as cores das peças de armadura do Geralt, e também as mutações, que são habilidades poderosas, que podem fazer com que o Geralt congele os inimigos com o sinal Ard, por exemplo, ou então em vez de morrer, ele não morre e fica imune por alguns segundos. Alguns números. A expansão dura pelo menos 20 horas, mas pode facilmente passar de 30 horas, dependendo do quanto você se dedica a atividades secundárias. Isso é um pouco mais que o dobro do que Hearthstone, a primeira expansão de The Witcher. Para você ter uma ideia, Hearthstone teve 6 mil linhas de diálogo. Já Blood and Wine tem mais de 14 mil. Além disso, são mais de 90 missões e mais de 20 monstros novos. E o novo nível máximo no New Game Plus agora é 100. No evento eu também tive a oportunidade de conversar com Alex Boeret, produtor de The Witcher 3. Foi bem legal falar com ele, porque no ano passado ele esteve aqui em um evento de The Witcher 3, e ele era diretor de localização, então ele trabalhava com uma parte mais técnica, que envolvia receber o áudio dublado de vários países. Agora, depois de um processo interno na CD Projekt Red, o Alex é Quest Designer e ajudou a criar as missões secundárias de Blood and Wine. Além de contar sobre o processo de produção da expansão, uma das respostas mais legais dele veio quando eu perguntei o que tinha sido a melhor coisa nessa jornada da produção de The Witcher 3, já que Blood and Wine encerra a série. Ele contou que foi o carinho dos fãs. Ele disse que eles recebem muitas cartas lá na Polônia, não e-mails, cartas mesmo, e que algumas são bem tocantes. Então ele citou dois casos. Um de uma garota que tinha depressão e que conseguiu melhorar por meio do jogo, que foi algo que interessou a ela. O outro foi um cara que o irmão era muito fã de The Witcher 3, mas ele faleceu e não conseguiu terminar o jogo. Então ele pegou o save do irmão e terminou o jogo pra ele como uma forma de homenagem. Bom, e se você quer saber mais sobre Blood and Wine, que sai no dia 31 de maio e sobre como foi o nosso teste, a gente vai ter uma matéria na edição 220 da revista Playstation. Então fica ligado! Brindes! Sempre rola uns brindes bem bacanas nos eventos da City Project. Então, por exemplo, essa estátua aqui... Deixa eu pegar. Essa estátua aqui foi da E3 2014 e que veio nessa sacola de pano, que é bem boa. Esse amuleto dos bruxos foi de um evento aqui no Brasil e esse pôster que eu enquadrei depois foi de uma BGS. No evento de Blood and Wine a gente também recebeu umas coisas bem bacanas. Elas vieram nessa sacola, que é no mesmo estilo daquela outra, só que com o nome da expansão e um logo diferente. E agora eu vou mostrar o que veio aqui dentro. Então veio essa camiseta com o mesmo desenho que está ali na sacola. Veio também um cartão postal de Tucson, a nova área do jogo. Tem também essa história em quadrinho de The Witcher 3, Os Filhos da Raposa. Ela é em português mesmo, bem bacana. Vou mostrar mais algumas páginas aqui. Bem legal. Além disso, dentro desse saquinho vieram dois decks de Gwent. Aqui, eu nem abri ainda. São os decks do Reino do Norte e de Nilfgaard. Porque na outra expansão, vou pegar aqui, na versão física de Hearts of Stone vieram os outros dois decks de Gwent. São o deck de Monstros e de Escoiatel. E para fechar, a gente recebeu essa caixinha entalhada com o logo do jogo, bem bacana. E dentro vieram coisas de vinho. Então, um abridor, isso aqui que você coloca na garrafa para não respingar. Isso se você for guardar o vinho aberto na geladeira. Já que a expansão chama Blood and Wine, né? Então esses foram os brindes. Está aqui a sacola mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like e compartilhem com os amigos. Valeu! Deem um like. Deem um like. Deem um like.